Em Franca, nove animais empalhados foram encontrados às margens da rodovia João Traficante. A Polícia Civil acredita que possam ter sido furtados ou roubados de algum colecionador. Motoristas que passavam pelo local encontraram os animais e acionaram a polícia. Eles foram levados para a sede da DIG, onde o caso está sendo investigado.